Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em 5 minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo esse vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um exercício de listening para você testar sua compreensão moral. Já tem 3 vídeos assim aqui no canal, são os últimos 3 vídeos, então se você perdeu ou não acompanhou, é só dar uma olhada aí nos vídeos anteriores, tá bom? E vai funcionar do mesmo jeito, ou seja, você vai escutar um áudio, né, uma situação, vai ter uma pergunta aparecendo na sua tela e você tem que responder a pergunta. E as opções para você responder são 3 imagens, então você vai ter 3 imagens como alternativas, precisa escolher a certa de acordo com a situação, né, e ir respondendo o que a pergunta está pedindo, ok? Então, quando você terminar, né, quando o áudio acabar, eu vou aparecer de novo com a transcrição do áudio, fazendo a leitura, a tradução e comentando a pergunta, ok? Lembrando que isso é um vídeo, então você pode pausar, voltar o áudio quantas vezes você quiser, ok? Boa sorte então e até daqui a pouco. 4. Where did the man stay on holiday? Como foi o camping holiday this year, Joe? Did you get washed away in all that rain? Quando we got there, the campsite was closed because of flooding, which was a disappointment. But we were really lucky. The holiday company offered us a cottage instead for the same price. So what was that like? It was great. There was a five-star hotel nearby, and they let us use the swimming pool if we wanted to. It was much more comfortable than camping. Now listen again. How was your camping holiday this year, Joe? Did you get washed away in all that rain? When we got there, the campsite was closed because of flooding, which was a disappointment. But we were really lucky. The holiday company offered us a cottage instead for the same price. So what was that like? It was great. There was a five-star hotel nearby, and they let us use the swimming pool if we wanted to. It was much more comfortable than camping. Olá novamente. Bem, então eu tenho aqui a transcrição do áudio que você ouviu. Eu tenho a pergunta, tá? Vou ler pra você, fazer a tradução e comentar a pergunta. Olha só. Where did the men stay on holiday? How was your camping holiday this year, Joe? Did you get washed away in all that rain? When we got there, the campsite was closed because of the flooding, which was a disappointment. But we were really lucky. The holiday company offered us a cottage instead for the same price. So what was that like? It was great. There was a five-star hotel nearby, and they let us use the swimming pool if we wanted to. It was much more comfortable than camping. Bem, então essa era a situação, tá? E aqui você tinha a pergunta. É sempre interessante a gente entender o que que tá sendo perguntado, né? Então, where did the men stay on holiday? Where did the men stay on holiday? Onde o homem ficou no feriado, né? Onde o homem ficou no feriado. How was your camping holiday this year, Joe? How was your camping holiday this year, Joe? Como foi o seu? Camping vem de acampamento, não. E holiday vem de feriado. Férias, enfim. Então, como foi seu feriado de acampamento? Como foi seu acampamento este ano, Joe? Did you get washed away in all that rain? Did you get washed away in all that rain? Primeiro que wash away, né? Wash away é carregar algo pra longe, né? Levar algo, deixar algo, né? Algo ser levado pra longe através do movimento da água, né? Dentre outros significados. Então, washed away seria carregado pra longe, assim, digamos. Então, did you get washed away in all that rain? Então, você foi carregado pra longe, né? Você foi levado pra longe com toda aquela chuva? Você foi arrastado com toda aquela chuva? When we got there, the campsite was closed because of the flooding. When we got there, the campsite was closed because of flooding, né? Então, quando nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, o acampamento estava fechado por causa de inundação. Flirting vem de inundação. Então, quando nós chegamos lá, o acampamento estava fechado por causa de inundação. Which was a disappointment. O que foi desapontante, né? O que foi uma decepção. But we were really lucky. But we were really lucky. Mas nós fomos realmente sortudo. Mas nós tivemos realmente sorte. Nós tivemos muita sorte. Nós fomos muito sortudos. Então, a empresa, né? De férias, a empresa de feriados, a agência de feriado, a agência de viagem, nos ofereceu a cottage. Cottage vem de chalé, cabana. Então, nos ofereceu uma cabana, um chalé, ao invés pelo mesmo preço. Então, a companhia, a empresa, nos ofereceu um chalé, uma cabana, ao invés pelo mesmo preço. So, what was that like? So, what was that like? Ah, e como é que foi, né? E como é que foi isso? Como foi isso? It was great. It was great. Foi ótimo. It was great. Foi ótimo. There was a five-star hotel nearby, and they let us use the swimming pool if we wanted to. Então, havia um hotel cinco estrelas próximo, né? A via existia, um hotel cinco estrelas próximo. E eles nos deixaram usar a piscina se nós quiséssemos, né? E eles nos deixaram usar a piscina se a gente quisesse usar. It was much more comfortable than camping. It was much more comfortable than camping. Foi muito mais confortável do que acampar, né? Foi muito mais confortável do que acampar. Bem, então essa foi a situação que você ouviu. E aqui eram as três alternativas, né? Então, aqui eu tinha um acampamento, as cabaninhas lá, aqui o chalé, uma casinha, né? E aqui eu tinha o hotel. Então, você sabe que não foi um acampamento porque o acampamento foi fechado, né? E você também sabe que ele não ficou exatamente no hotel. Tinha um hotel perto de onde ele ficou. Podia usar a piscina. Então, a resposta correta seria letra B, né? Num chalé, numa cabana. Ok? Bem, então espero que você tenha se saído bem. Me fala aqui nos comentários como é que você foi nesse exercício. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Vou deixar o áudio aqui agora pra você praticar o seu listening. O mesmo áudio você encontra disponível lá no blog, juntamente com a tradução do texto. E pra você acessar o blog é muito simples. É só clicar no link que fica na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Did you get washed away in all that rain? When we got there, the campsite was closed because of flooding, which was a disappointment. But we were really lucky. The holiday company offered us a cottage instead for the same price. So what was that like? It was great. There was a five-star hotel nearby, and they let us use the swimming pool if we wanted to. It was much more comfortable than camping. It was much more comfortable than camping.